Agora que ta legalizado Olha mano Se eu falar que eles mataram no começo não Eu ouvi Eu ouvi Mano faz anos que eu não jogo DT Fechei 600 de boot aqui depois nunca mais Vem, vem, vem Eu sou retornável? É mano, essa aqui é a antiga Poxa Tô expaunando vozes Que? Eu tô no kill tank Eu tô no kill tank Meus amigos vou nessa, beijo na bunda até segunda Futs Você é top Nós somos top Futs Buddy, desconectado do seu canal Futs 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 Anel Futs Cara ta com RPG dos meus boots mano Posso ir fazer elas Tá mal Mas cara vêm junto Que não sabe que não é Para vir junto Olha o carro Abrindo o boot Olha o carro, moleque! Pô, eu não sei nem jogar essa parada aqui, moleque. Eu morro tudo, toda hora. Você vem pelo meio, carro. Segue eu, cavalo. Ah, já tinha aberto a C. Ah, já, abriu tudo. Não tem extra, não. Você trava o meu jogo. Cavalo, velho, olha. Acabou. Carequinha. Eu upo, será? Deplay macia. Não, isso aqui dá... 300 XP, 200. Olha o outro da NF7, acabou a partida. Meu Deus. Mano, por que, velho? 800 XP. Bora, velho, bora, bora. Ah, peguei 1600 porque eu tava com os passos. Nossa senhora. Inicio da rodada! Inicio da rodada! Inicio da rodada! Agosto Mão, 216. Fiquei igual andar de bicicleta né velho É diferente que os cara nunca andou de bike É, alguns ai Ah, errei o busão Obrigado Não tem nada Eu vi essa voada ai É porque você encostou no gás dele Ah, errei o busão Olha a lãzura pegando a respalda Ah, errei o 6 É Ah, errei o busão Ah, errei o busão É que a vó 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 Parecido Tipo, a missão A ali é parecida Mas vai ser diferente O DF é um DT para Expert Fui atingido, fui atingido Eu posso correr agora Sim, vamos O DF tem que ser firmado e reclam E aí Clayton, salve, boa noite Olha o Lajota, tamo junto O Lajota vai embora? Ele falou boa noite a todes Dá até para fazer de olhos fechados? Aí não, olhos fechados não Olhos fechados ainda Vamos só mais uma, Black Fora Já emendo esses 3 vídeos num só aqui Def da próxima? Será? Tenho medo de def Início da rodada Vamos lá Eu percebi isso mesmo Nem tudo Não vou sair capeta, falei pro cara Ah tá, mas você falou todos Isso é errado Boa noite, meu grêmio vai ser rebaixado F, aí é F Alguém se jogou em cima do tanque Agora que eu passei pelo lado do tanque Eu morri na granada Vou te avançando aqui Eu vou te avançando aqui Eu vou te avançando aqui Eu vou te avançando aqui Tá bom Por que a gente deu feliz aniversário, né? Não sei Ele falou parabéns e muitas felicidades, mano Falou que é aniversário Ele mandou feliz aniversário pra fazer E até a próxima E aí E é E aí E aí E aí E aí Obrigado.